E durante o lançamento da campanha, uma palestra com um especialista internacional atraiu os participantes. Toby Mendel comentou a classificação indicativa brasileira e as diferenças na regulação da mídia em comparação com outros países. Toby Mendel é canadense. Além de consultor para assuntos de liberdade de expressão e classificação indicativa, sobre programas de TV, filmes e outros produtos veiculados em mídias eletrônicas, é diretor executivo do Centro de Direito e Democracia, uma organização não governamental do Canadá. Mendel é defensor de que cada país tem uma agência reguladora que seja independente do poder público e da iniciativa privada. Comparou a classificação indicativa do Brasil com o sistema francês, que tem quatro faixas, uma a menos que o sistema brasileiro. A diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça explica que o modelo brasileiro de classificação indicativa pode sofrer mudanças. O modelo brasileiro é fruto de três anos de um processo de pactuação entre a sociedade civil, as emissoras e o próprio Ministério da Justiça. Portanto, esse é um modelo que buscou responder um conjunto histórico de perspectivas que dessem conta do contexto brasileiro. Agora, isso não significa que seja um modelo rígido ou fechado, muito pelo contrário. Esse é um modelo que vem sendo permanentemente aprimorado. Inclusive, no ato de hoje, nós lançamos o novo Guia Prático da Classificação Indicativa, que é resultado de um processo de consulta pública de seis meses, que buscou especialmente aprimorar os critérios que são tecnicamente utilizados para se classificar os produtos que hoje nós realizamos. Em especial, jogos eletrônicos, conteúdos de TV, tais como as novelas, as séries, enfim, que são classificadas, os programas televisivos que são classificados, bem como os produtos para cinema e vídeo. O Guia Prático da Classificação Indicativa pode ser encontrado no site do Ministério da Justiça, dentro do link Cidadania.